Os convidados de hoje são Paulo Simões, treinador da Sabaxeira, e Xavier Costa, treinador do Carvalhos Figueiredo, em Futsal. Estamos de volta para a segunda parte deste herde esportivo. Conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, vai agora então iniciar-se este espaço entrevista. Oportunidade para lhe dizer que, para além das frequências 98 e 92 FM, também nos pode passar a seguir através do site radioertes.pt, transmissão em áudio e também em vídeo em direto para todo o mundo. Dois convidados, dois treinadores das duas equipas do Conselho de Tomar que militaram no Distrital de Futsal, começando pela Série A, onde Sabaxeira e Carvalhos Figueiredo ficaram incorporados. Ambas as equipas conseguiram chegar-se ao comboio do título. Fizeram parte desse lote de equipas que ainda estão a lutar nesta classificação, ainda que a tabela já esteja totalmente definida. Já a campeão é o Fátima, a casa do Benfica da Golgan no segundo lugar, vice-campeão, Sabaxeira na terceira posição, ocupa o último lugar do pódio, Carvalhos Figueiredo também já não irá sair do sexto lugar. Vamos então procurar entender um pouco sobre aquilo que aconteceu nesta temporada relativamente a estas duas equipas do Conselho de Tomar e seguindo a ordem classificativa, começa-se por Paulo Simões, que liderou os destinos da equipa de futsal sénior da Sabaxeira. Muito boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Estamos habituados a ver a Sabaxeira a lutar pelos primeiros lugares. Isso não fugiu à regra neste ano. Tal como já sublinhámos, tanto a Sabaxeira como Carvalhos Figueiredo ficaram no grupo dos primeiros, mas a Sabaxeira fica na terceira posição. Recordo-me que no arranque desta temporada disse que melhor do que o segundo lugar conseguido na última temporada, só mesmo o primeiro. Mas olhando para este, Fátima, se calhar era muito complicado. Este terceiro lugar já o deixa satisfeito? Ou considera que a sua equipa tinha mesmo armas, pelo menos para este segundo? Boa noite e em primeiro lugar, queria agradecer o convite que a Rádio Arte mais uma vez me fez. Obviamente que me agrada este terceiro lugar, atendendo às circunstâncias. Portanto, e a tudo o que se passou durante a época, só tenho que achar que foi uma época muito positiva. É verdade que no início da época disse que um dos objetivos era fazer igual ou melhor do que o tinha feito o ano passado. Não fazia sentido nenhum dizer que não me agradaria esse facto. O ano passado foi realmente o início de um projeto que todos nós, o grupo, tinha em mente. Infelizmente, e apesar de estarmos quase até ao fim a lutar pelo título, fomos à final da taça, disputámos a supertaça, mas tínhamos realmente uma equipa muito bem estruturada. Todos os futsalistas do Conselho e do Distrito conhecem bem os patos e não tivemos capacidade para responder a uma estrutura desse tipo. Este ano iniciámos com, enfim, redobrados objetivos. Tínhamos em mente tentar fazer melhor do que o ano passado, mas penso que ninguém do Distrito esperava realmente que surgisse uma equipa tão forte, com capacidade para ganhar qualquer jogo, que no fundo foi isso que se passou. Eu não posso dizer que nós não lutámos, porque neste momento temos seis derrotas e quatro delas são precisamente com a equipa campeã. É óbvio que não chegou. Não chegou para atingirmos aquilo que gostaríamos de atingir, mas estou convencido que somos ainda, ainda não acabou o campeonato, um digno adversário da equipa campeã e que o projeto que iniciámos há dois anos é um projeto para continuar. A equipa tem muito potencial e estou convencido que, com uma estrutura mais bem definida na sua direção e na sua capacidade de responder, portanto, a outras equipas mais, enfim, elaboradas, estou convencido que têm possibilidades realmente de poder chegar ao título. Nós avançámos muito rápido, quisemos logo de início chegar lá, mas eu penso que isto carece de algum tempo, portanto, e estou convencido que o caminho está traçado. Se continuarem a trabalhar, estou convencido que podem lá chegar. Soblinhou o potencial que o grupo tem. O que é que terá faltado para poder lutar ombro a ombro com o Fátima? Bom, falta pelo menos ter uma estrutura igual em termos de trabalho, em termos de direção, em termos de, se calhar, do equilíbrio da qualidade dos jogadores. Também é importante, nós vimos uma equipa do Fátima que tinha 12, 12 jogavam, não se notava muita diferença, embora nós saibamos que há uns, enfim, tecnicamente superiores a outros, mas no jogo em si não se notava. Portanto, isso é muito difícil noutras equipas, não é? Tem 6, 7 jogadores, realmente podem ser uma mais-valia, e depois tem outros que vão jogando, mas, pronto, nota-se, pois, o desequilíbrio. Mas, pronto, isso faz parte mesmo do jogo e das equipas. E isto, obviamente, que ao nível do título, nota-se quem for a equipa mais equilibrada, quem tiver uma melhor estrutura diretiva, quem trabalhar melhor. E aí há uma grande diferença entre a equipa do Fátima, que treinava 3, 4 vezes, em detrimento de outras. E aí, eu tenho que dizer que tenho imensa inveja deles, porque treinávamos duas vezes e, às vezes, não era tão, enfim, tão bem como nós gostaríamos. Mas não nos podemos queixar. Era aquilo que tínhamos ao dispor. Fizemos-lo com muita dignidade. Os jogadores foram, enfim, fantásticos. Os diretores, dentro das suas possibilidades, também nos ajudaram. E nós fomos avançando nos jogos e fomos ganhando uns. Outros que havíamos de ganhar, acabámos por não ganhar, perdemos. E aí, quando chegamos ao final do campeonato, analisamos o que é que podia ter corrido melhor ou não. E pronto, a classificação traduz um pouco aquilo que realmente fizemos durante a época. Muito bem. Da Sabaxeira para Carvalhos de Figueiredo, Xavier Costa, boa noite. Boa noite. Obrigado também pela presença. E a mesma questão, este sexto lugar já corresponde às expectativas ou dava para ter chegado um pouco mais acima? Ora, antes de mais, naturalmente, não posso deixar de dar um cumprimento especial ao Paulo Simões. É o mínimo. O nosso sexto lugar foi o mínimo que nos propusemos e foi o mínimo que cumprimos. Não é abaixo daquilo que ambicionámos. Não é abaixo daquilo que foi apresentado como objetivo a que queríamos chegar. Mas, de facto, principalmente nesta fase apuramente campeão, temos a noção que podíamos e devíamos ter feito um pouco mais. Não que ficar em sexto ou em quarto ou em terceiro que fosse, em termos do que é que isso poderia implicar para o futuro. Seria praticamente a mesma coisa. Mas é diferente, naturalmente, ficar em sexto. Ainda para mais. Ainda esperamos, naturalmente, conseguir inverter esta situação de não termos uma única vitória na última jornada, mas sentimos também que o nosso real valor da equipa não corresponde, mais do que ao sexto lugar, não corresponde aos zero pontos que temos neste momento, neste apuramente campeão. Agora foi o objetivo que nos propusemos. Portanto, o mínimo que quisemos chegar, cumprimos. E temos, naturalmente, de ficar satisfeitos com isso. Não ficamos totalmente descansados, porque percebemos todos que poderíamos ter chegado um bocadinho mais longe neste apuramente campeão. Faltou-nos, de algum momento, se calhar, golos e alguma ponta de sorte que tivemos, se calhar, na fase regular. E faltou-nos neste apuramente campeão. Mas não belisca os objetivos. Os objetivos foram definidos e foram cumpridos. Agora sentimos, e volto a referir, sentimos todos que poderíamos e devíamos ter feito um bocadinho melhor neste apuramento campeão, porque mais do que o sexto lugar, chateia-nos e incomoda-nos não termos somado qualquer ponto nesta fase. Costuma dizer-se que a última imagem é aquela que fica na época passada, Carvalho de Figueiredo, foi ao grupo de luta pela manutenção e conseguiu uma excelente série de resultados. Nesta vez, ou desta vez, vai à luta pelo título. Mas não consegue pontuar. Qualquer uma destas imagens, ou melhor, estas duas imagens, são bem diferentes. Se calhar quem está de fora, até será capaz de catalogar a época passada como mais positiva do que esta. Mas estamos a falar de uma evolução. Exatamente. Quem acompanhar pontualmente os jogos de Carvalho de Figueiredo ou quem só pergunte como é que ficou o resultado, sem perceber qual o grupo de equipas em que está envolvido, naturalmente poderá pontuar a época passada por mais positiva, porque efetivamente na fase de manutenção, como seria lógico, e seria lógico que se acontecesse esta época também, na fase de manutenção assumimos como objectivo ficarmos nos primeiros lugares e ficámos... É naturalmente sempre melhor ganhar. Agora, para mim, enquanto técnico e para os jogadores, enquanto atletas, não é a mesma coisa estarmos a jogar, e com todo o respeito que os clubes nos merecem, mas não é a mesma coisa estarmos a jogar, a disputar uma fase com o Pinheiro Cabiçalva, com o Lourinho Serense, com os Caixeiros, ou estarmos a jogar com o Sabacheira, com o Fátima, com o Goulgan, com o Rieschense, com o próprio Salvador Terrense, são situações diferentes e há uma evolução. Este ano chegámos, o ano passado, perdemos na primeira eliminatória da Taça Ribateja, este ano chegámos às meias finais e, em termos de grupo, ficámos no grupo de apuramento de campeão, independentemente de nos custar estas derrotas, é sempre preferível ter derrotas no apuramento de campeão, para mim, é sempre preferível ter derrotas no apuramento de campeão, do que ter vitórias na fase de manutenção, porque são objetivos completamente diferentes e, se o clube quer evoluir e, se a equipa quer evoluir, tem, naturalmente, de ambicionar objetivos maiores. E o objetivo maior do que lutar pelo grupo de manutenção seria lutar pelo grupo de apuramento de campeão, é uma evolução. Agora, não deixa de ser um facto que quem acompanha pontualmente, quem se procura apenas os resultados para saber como ficou o Carvalho de Figueiredo, irá achar que esta época foi pior, mas, honestamente, também não são esses adeptos, são sempre bem-vindos ao futsal, são sempre bem-vindos a Carvalho de Figueiredo, mas não são o tipo de adeptos que influencie o que quer que seja ou que preocupem quem quer que seja dentro do grupo de trabalho. Paulo Simões, relativamente ainda a esta temporada e àquilo que sublinhou ainda há pouco relativamente às condições de treino, é um técnico que conseguiu resultados ao serviço da Sabacheira, coloca a equipa ao nível das melhores do nosso distrito, mas pergunto-lhe, a Sabacheira, ao nível destas condições de treino, e todos sabemos, é público, tem que andar, se é que podemos catalogar assim, mas tem que andar basicamente com a casa às costas. Terá sido também esse, ou esse, um dos handicaps que terá funcionado e que terá afastado a Sabacheira de uma luta mais efetiva pelo primeiro lugar? Bom, o facto de Sabacheira não ter um pavião próprio cria, por vezes, alguma dificuldade, mas nem de perto nem de longe posso achar que foi derivado dessa casa às costas que nós tínhamos perdido algum jogo, porque, felizmente, podemos ter o privilégio de ter dois bons pavilhões onde jogámos, onde, possivelmente, fará inveja, de certeza, a muitas equipas. Portanto, não será por aí. Talvez, e aí poderei dizer, é que o facto de estarmos em pavilhões que são geridos pela Câmara Municipal de Tomar tem o tempo todo contado. E eu posso dizê-lo que, a partir de Março, houve realmente, e principalmente da minha parte, alguma indisponibilidade para poder realizar os treinos, porque eu chego a tomar às oito horas e praticamente metade do treino já foi. E logo a partir daí verificou-se que realmente a equipa ia começar a atravessar, portanto, um declínio em termos físicos, por exemplo, em termos técnicos. E isso veio-se a verificar agora nesta fase final, porque nota-se bem que a equipa está um pouco em baixo. Em relação ao pavilhão, propriamente dito, os tempos estão sempre todos contados. Portanto, nós treinávamos uma hora e meia à terça-feira, mas eu já só vinha à metade. Quando chegava ali à hora e meia, já havia uma equipa amadora também a querer treinar. E, portanto, não havia mais cinco minutos, nem havia mais nada. Era que tínhamos que sair. É muito pouco tempo. Portanto, à quinta-feira, que era o nosso segundo treino, a mesma coisa. Portanto, embora treinássemos mais meia hora, mas lá tínhamos mais um grupo a querer treinar a seguir. Portanto, e nós não temos mais cinco minutos, mais dez. Portanto, temos o tempo todo contado. E isso, por vezes, dificulta um pouco. E, principalmente, quando eu gostaria de poder realizar mais qualquer coisa. E não tive e não tenho, realmente, tempo para isso. E nós, treinadores, quando fazemos um plano de treino e depois acontece estes contratempos, temos que prescindir de alguma coisa. Se eu prefiro que os jogadores, tecnicamente, evoluam e até mesmo montar alguma estratégia para um jogo, eu tenho que prescindir da carga física. E é aqui que se nota, realmente, que os jogadores, neste último momento, fisicamente, estavam muito em baixo. Nunca se sentiu desmotivado, por isso mesmo? Nem o treinador, nem os jogadores? Não. Não há, na realidade, uma desmotivação, porque o grupo era fantástico. E é fantástico. Simplesmente, todos nós sentimos que temos potencial e que não conseguimos atingir mais, porque há estes contratempos. Durante esta época, tivemos alguns jogadores que, quanto a nós, tinham algum relevo na equipa que deixaram de aparecer. Tivemos um jogador que contratamos, entre aspas, a meio da época, para nos ajudar na parte final, e é um excelente jogador, o Freitas, infelizmente, aleijou-se ao fim do seu segundo jogo por nós. E, pronto, muitas indisponibilidades os jogadores. E isto não é uma crítica, é uma constatação. Os jogadores, a vida profissional deles, realmente, impedi-os de poder dar mais. Havia jogadores que não treinavam nenhuma vez, havia outros que treinavam uma vez por semana. Felizmente, havia meia dúzia que, pelo menos, treinavam sempre. E costuma-se dizer que os jogadores, normalmente, adaptam-se ao treinador, mas, desta vez, foi ao contrário. Portanto, eu é que tive que me adaptar a eles. E foi assim que conseguimos chegar, pelo menos, onde chegámos. Não havia outro modo de o fazer. Mesmo assim, eu só tenho que dar os parabéns aos esforços que eles realizaram durante a época toda. E tenho pena que, realmente, este campeonato chegue ao ponto da exaustão. Acho que não há equipa nenhuma, a não ser o Fátima, que trabalhou para isso e tinha a motivação de poder vir e ser campeão. Mas, realmente, acho que, nesta altura, é de uma exaustão enorme e o esforço incrível é que se está a pedir a todas as equipas. Isto, junho, e depois com estas paragens, o pessoal não treina, depois tem que jogar. Acho que este desenho não está nada bem feito. Era bom que eles repensassem realmente este tipo de campeonato, que isto não levará a nenhum. mas não tenho, realmente, nada a dizer aos meus jogadores. O lugar que atingimos é, por mérito, aquele que a Sabachélia conseguiu garantir. Penso que, numa situação normal, lutaríamos pelo segundo lugar. Este último jogo já foi um jogo de, enfim, de alívio. Não contámos também com o Tiago. pronto. Acho que o terceiro lugar é o lugar que merecemos. Temos o mérito de o ter atingido. Talvez, numa situação um bocadinho melhor, podíamos ter o segundo lugar como garantido. O primeiro lugar é impensável, porque não há volta a dar realmente a avalia, portanto, do Fátima. Mas penso que, Sabachélia, numa situação normal, com os jogadores em boas condições, tínhamos garantido o segundo. Não vem a acontecer. O terceiro não desvaloriza de modo nenhum o mérito da equipe. Xavier, e no caso de Carvalho de Figueiredo, como é que foi gerir o grupo? O grupo também, os jogadores deram sempre tudo? Ou foi necessário o treinador intervir em alguma fase de temporada para os animar para puxar mais pelo psicológico? Ali temos uma faca de dois gumes. Se por um lado, e comparando-nos aqui com a Sabachélia do Paulo, se por um lado temos uma facilidade enorme de termos o pavilhão disponível, porque o pavilhão é próprio, é de Carvalho de Figueiredo, por outro, é o que é, serve perfeitamente para o que serve, mas se olharmos, passamos ao contrário, se olharmos para um piso ou para umas dimensões de um pavilhão como o Municipal Tomar ou como o Nuno Alvarez Pereira, também nos dava um gosto enorme podermos jogar e poder treinar num campo daqueles. Portanto, também não é uma situação perfeita, embora entre o piso e o horário, também preferamos o horário e temos essa vantagem de mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 15 minutos, não há problema nenhum, para já, porque não existe ninguém a treinar depois de Carvalho de Figueiredo e depois, porque numa semana em que se fosse preciso ter mais ou menos horas de treino, era de uma gestão fácil, normalmente eram os, era e seria assim os outros que se adaptavam e não nós. Quanto ao motivar o grupo, ao dar-lhes o mais chega, em alguns momentos, se calhar mais quando as coisas estavam, mais quando as coisas correram bem do que quando correram mal. Porque quando correram bem, quando estávamos apurados já para o apuramento campeão, houve ali uma descarga de pressão que nós tínhamos colocado a nós próprios, que nos levou depois nos jogos seguintes a não estarmos nem de perto nem de longe ao nível que tínhamos conseguido estar. Mas mesmo nos momentos em que as coisas não correram e não correram tão bem como planeávamos, em termos de adesão ao treino, também não tenho nada a apontar aos atletas Carvalho de Figueiredo. Também existiu e existe ainda, também por as questões profissionais, há alguns atletas que também só podem fazer um treino por semana, que estão a estudar ou a trabalhar em Lisboa e que vêm propositadamente fazer o treino e são, se calhar, temos três atletas nessa situação e são possivelmente em termos de potencial técnico, possivelmente os nossos melhores jogadores. Não que os outros colegas estejam longe deles em termos daquilo que trazem para o grupo, mas também eles percebem que termos os nossos, se calhar, os três atletas que mais influentes podem ser em momentos em que os jogos não atam nem desatam e que conseguem, como se costumam dizer, tirar um coelho da cartola, eles fazem um esforço e fizeram um esforço enorme para conseguir estar presente nos treinos. Nem sempre foi possível, quando foi, sei que foi com um grande esforço da parte deles e isso notou-se no rendimento deles a partir de um determinado momento, porque no início da época nenhum deles tinha a vida definida para estar ausente nos treinos e o rendimento deles, o que eles evoluíram em termos de rendimento nos primeiros treinos ou no primeiro mês de treinos foi deixar-nos agradavelmente surpreendidos e depois houve uma estagnação e nesta fase existia inclusive algum decréscimo a vontade estava lá sem treinar e lembro perfeitamente enquanto era treinado pelo Paulo do Paulo dizer isto e concordo a 100%, treinar uma vez por semana não é treinar, é ir ao treino e ali acontece isso, não há ninguém que consiga melhorar o seu rendimento enquanto atleta com um treino por semana, seja em que modalidade for, ninguém a treinar uma vez por semana consegue evoluir daquilo que já é. Um treino serve para manter o espírito, os laços com o grupo, manter os laços com o treinador e no mínimo não fazer com que no fim de semana a bola apareça quadrada de quando já foi redonda, mas mais do que isso não dá para fazer. Agora, foi raro o treino, aliás só existiu uma vez em que houve um treino que não o pudemos fazer porque não temos o número de atletas disponíveis, de resto conseguimos sempre treinar, tivemos sempre um número bastante interessante de atletas para treinar, agora nem sempre, mas isso em qualquer desporto amador acontece, nem sempre a nossa disposição ao fim de um dia depois de um dia de trabalho que correu menos bem, também é a mesma, nem a disponibilidade mental, nem a disponibilidade física e isso por vezes também se nota, mas isso aí é transversal a todos os esportes amadores, não há volta a dar, o trabalho e a família está sempre em mente, isso por vezes nota-se. Agora, em resumo, felizmente, quando foi preciso puxar as orelhas foi porque as coisas estavam a correr bem e tirámos um bocadinho o pé do acelerador, quando correram mal os atletas continuaram a aparecer, continuaram a vir com vontade de ajudar a mudar a situação, infelizmente, neste apuramento campeão não foi possível até agora invertê-lo, mas não foi por falta de empenho de ninguém no grupo de trabalho e daí nada a apontar a ninguém nesta fase em que as coisas não estão a correr tão bem como desejaríamos. Também vou colocar a mesma questão a Paulo Simões, mas agora que acabou, ainda não acabou a época, mas a classificação já está definida e os segredos se calhar já podem ser revelados, o melhor e o pior da equipa de Carvalho de Figueiredo. Isso é a pergunta com a rasteira. Não, o melhor é claramente o espírito de grupo que se vive dentro daquele clube. Com as poucas horas de treino que se tem, com o pouco tempo que os atletas estão juntos, consegue-se também pelo quase espírito do bairro que se vive em Carvalho de Figueiredo, consegue-se que os atletas sintam verdadeiramente a camisola e isso às vezes também é prejudicial para eles próprios porque não sabem lidar tão bem com essa pressão. Mas é sempre melhor sentir que as pessoas se interessam, sentir que quem está à volta liga ao grupo do que o contrário. E ali é um grupo cinco estrelas, é um grupo que se sabe apoiar não só dentro de campo como fora de campo. Quando existe algum problema com alguém sabem perceber que isso existe e se for preciso, se for preciso ajudar a fazer umas mudanças e a mim aconteceu-me isso. o grupo disponibilizou-se a estar presente e o mesmo acontece noutras situações. O pior, honestamente, é um bocado injusto estar a apontar o pior, mas é se calhar um pouco às vezes o deixar-se que as vozes de toda a gente cheguem ao grupo. Isso aconteceu em alguns momentos, se bem que por um lado também é esse fator de todas as vozes poderem chegar ao grupo que também passa na parte positiva. É o facto de efetivamente os atletas saírem dentro do pavilhão e ao fim de um mês de treino em Carvalho de Figueiredo toda a gente conhece o nome dos atletas, ninguém trata o jogador, toda a gente sabe o nome dele, toda a gente o chama para ir ao bar antes de ir embora, mas isso por vezes também é prejudicial aos atletas porque chegam demasiadas informações, não que eu tenha nunca sentido que isso foi uma influência direta sobre o meu trabalho ou sobre a qualidade dos atletas, mas o que é facto é que às vezes num dia que as coisas não correm tão bem ouvir cinco ou seis informações diferentes de toda a gente pode ajudar a complicar um bocadinho a tarefa, mas honestamente Carvalho de Figueiredo é um bom local para se trabalhar, é um bom local para se ser treinador e também me parece do que eu conheci e do que eu continuo a conhecer que continua a ser um excelente local para se ser jogador. Muito bem, e agora a Sebasteira, o melhor e o menos mau, digamos assim. Bom, o melhor é o melhor posso garantir que é realmente a amizade que reina entre o grupo, portanto à similância também poderei chamar espírito grupo e eu realço antes de mais realmente aquilo que no início quando eu assumi ser treinador da Sebasteira todos me desafiavam em relação ao temperamento dos jogadores e eu quero dizer a essas pessoas que me informaram desse temperamento que eu chamo esse temperamento de personalidade e essa personalidade sendo devidamente adaptada àquilo que nós pretendemos permitiu que este ano ganhássemos ou estamos em primeiros na taça disciplina e portanto penso que vamos ser dignos sucessores do Carvalho Chigaredo e isto requer realmente que se diga que estes jogadores fantásticos assumiram a responsabilidade ficaram mais maduros e neste momento eu considero que uma das melhores coisas que pode acontecer a esta equipa da Sebasteira é saber precisamente onde é que quer chegar e isso passa também por ter modificado um pouco a sua personalidade que uns diziam que era temperamento forte e eu considero que isso é o melhor o pior é que eles se calhar neste momento não gostam nada de perder isso é o pior que eles têm é que não gostam mesmo nada de perder só gostam de ganhar não sei se isto é um elogio ou não mas realmente a vontade que eles têm em ganhar por vezes provoca mesmo no seio da equipa e neles próprios uma revolta quando as coisas não correm bem e eu acho que isso realmente é o pior que a equipa tem é neste momento não saber perder só o que quer ganhar portanto isso acho que é um bom sinal muito bem e assim finalizamos esta segunda parte de Erdo Desportivo voltamos já de seguida com a continuação desta entrevista estamos de volta para a terceira parte deste Erdo Desportivo vamos então continuar este espaço entrevista dedicado então ao futsal às equipas do Conselho de Tomar temos connosco os técnicos que conduziram estes emblemas nabantinos nesta temporada no distrital da Associação de Futebol de Santarém recorde-se mais uma vez se a Bacheira termina ou irá terminar na terceira posição Carvalho de Figueiredo na sexta Paulo Simões agora relativamente à prova propriamente dita considera que foi um campeonato nivelado por cima ou a qualidade das equipas se calhar tirando esse Fátima que fica muito por cima das restantes mas ou considera que a qualidade das equipas comparativamente por exemplo com o ano passado até foi inferior Não penso que foi idêntico os jogadores de uma forma geral vão sendo os mesmos ano após ano entram mais alguns que não sendo da formação vêm do Futebol 12 porventura que não arranjaram qualquer contrato que normalmente é assim que funciona quando ninguém os convida vêm para o futsal mas considero que não se pode dizer que tenha sido nivelado por baixo nada a ver nenhuma que a maior parte das equipas e tendo uma equipa excepcional a participar todas elas se treinavam se desdobravam em esforço para conseguir realmente vencer a equipa que melhor se apresentou neste campeonato isso acontece este ano e aconteceu o ano passado em que os patos foram vitoriosos os campeonatos são idénticos agora já se sabe o que se vai desenvolvendo ao longo do campeonato por vezes é que é diferente equipas que inicialmente tinham objetivos para tentar chegar enfim mais longe não chegaram outras se calhar são agradáveis de surpresa portanto mas isso não significa que as equipas andem muito longe daquilo que têm feito nos últimos anos não penso que tenha sido nivelado por baixo penso é que houve realmente uma equipa que saiu fora da linha normal agora as outras fizeram o campeonato que se esperava delas mas por exemplo permitem interrompê-lo na série A por exemplo da Sabacheira foi fácil ficar num dos três primeiros lugares sim vamos lá ver foi fácil com a facilidade que é inerente à potencialidade da equipa não é mas ficámos atrás do Fátima para todos os efeitos tal e qual como aconteceu agora portanto no fundo quem ficou à frente da equipa da Sabacheira foi precisamente os primeiros classificados das duas séries penso que estaria ao nosso alcance numa situação normal em que estivessem muito a trabalhar já em termos normais lutar pelo segundo lugar portanto mas penso que o segundo lugar está bem atribuído uma equipa que também trabalhou bem tem jovens e nós ficámos em terceiro penso que as três primeiras equipas foi aquelas que com os resultados que obtiveram durante a primeira fase e a segunda são aquelas que mereceram ficar no pódio nós ficámos em terceiro com todo o mérito e pronto foi aquilo que conseguimos realmente realizar em algumas situações adversas mas que temos esse lugar com todo o mérito portanto não penso que tenha sido nivelado por baixo há alguma característica que possa diferenciar as equipas que estiveram na série A com aquelas que estiveram na série B ao nível do futsal propriamente dito? Bom eu tenho uma opinião pessoal eu penso que o nosso campeonato e ao nível da série A desenvolveu-se partindo do princípio que estávamos todos atrás de uma equipa todos a tentar vencer aquela equipa havia um objetivo geral no sentido é o Fátima temos que tentar ganhar o Fátima os outros eram outros jogos não tinha nada a ver mas havia sempre o jogo do Fátima mas quero aqui esclarecer que sempre que o Fátima jogava com as equipas de topo aumentava os seus treinos portanto também eles souberam respeitar as equipas nomeadamente quem lhes poderia de alguma forma fazer mais frente e aqui também lhes dou tanto esses parabéns porque eles respeitaram sempre os seus adversários sejam fossem eles quem fossem e dou grande mérito ao seu treinador realmente com uma capacidade enorme pela experiência que também tem enfim de uma associação muito diferente da nossa onde realmente o futsal tem uma implementação não tem nada semelhante a nossa associação portanto é aquilo que se pratica aqui e essa experiência deu frutos também mas na realidade é isso portanto nós fazíamos os nossos jogos e portanto fazíamos o melhor que podíamos mas havia sempre um objetivo que era tentar vencer a quem se tornou invencível portanto veio-se a reconhecer que essa mesma equipa também não deu qualquer valedades portanto às equipas da série B e chega à conclusão que entre as duas séries portanto houve duas equipas da série A que ficaram nos três primeiros e uma que ficou portanto no segundo lugar também com todo o mérito portanto é só isto que eu tenho para comparar tenho a certeza que outras trabalharam de igual modo isso não tenho dúvidas todas trabalharam de igual modo mas depois cada treinador vai ter que analisar as circunstâncias daquilo que realizaram portanto podia ser mais podia ser menos correu bem de uma maneira tiveram sorte de outra isto é mesmo assim todos os anos é sempre assim e vai continuar a ser portanto é disto que se faz o futsal o facto da série B ter sido uma loucura no final sem saber quem é que iria ficar nos três primeiros lugares depois reflete-o-se em termos competitivos na prestação dessas equipas comparativamente com aquela maior facilidade que as três primeiras da série A tiveram Eu penso que nos primeiros dois jogos talvez tenha refletido um pouco porque o ritmo a intensidade com que eles adiviaram dos últimos jogos causou alguma surpresa portanto eu falo pela minha equipa que nós desconhecíamos praticamente as equipas da zona sul na taça não tínhamos enfim enfrentado tínhamos enfrentado o Azinhaga foi realmente a única equipa acho eu se não me falha a memória que enfrentámos daquela zona mas as outras portanto a Golgan tínhamos feito um jogo de pré-época que nos correu até muito mal aqui assim no pavilhão não conhecia portanto Salvaterra e o Riacho já a conhecíamos de outros anos sabíamos o treinador e conhecemos o treinador que a equipa tinha mas não tínhamos jogado ainda contra essa equipa pronto aquilo que eu estou a dizer deles também eles diziam da nossa com certeza não nos conhecíamos mas penso que os dois primeiros jogos eles vieram com algum ritmo e alguma intensidade e nós enfim de forma inteligente conseguimos enfim não falhar esses primeiros jogos depois realmente claudicámos quando não devíamos claudicar quando fomos a Salvaterra pronto e os jogos do Fátima é o grande vamos lá ver foi realmente o nosso maior constrangimento deste ano porque não tivemos capacidade nunca com uma equipa enfim que queria lá chegar não tivemos essa capacidade e realmente como eu disse ainda há bocado e vou repetir portanto até agora perdemos seis jogos e os quatro deles foram com o Fátima portanto acho que fizemos um bom campeonato fizemos mas não chegou não chegou para vencer a equipa de Fátima muito bem Xavier e em Carvalho de Figueiredo também houve essa perceção que as equipas da Série B entraram com uma velocidade acima se calhar sim subscrevo inteiramente tudo o que o Paulo disse em relação quer ao nivelamento do campeonato quer a possível ou não ritmo diferente que as equipas da Série B traziam e não tenho absolutamente nada a acrescentar é é exatamente aquilo que eu penso e que acho não foi foi um campeonato que foi nivelado a seguir ao Fátima portanto toda a gente se nivelou e toda a gente se equilibrou a seguir ao Fátima porque o Fátima efetivamente foi dono e senhor deste campeonato existiram algumas equipas tal como tínhamos falado no início da temporada que se sentiriam possivelmente mais motivadas e mais confortáveis a jogar numa segunda distrital onde o nível fosse um bocadinho mais mais baixo mas de resto havia um grupo muito homogéneo de equipas onde as questões às vezes decidiam em pormenor e é de facto é de facto acabou a loucura que se viveu na série B e que nós fomos acompanhando aqui ao longo das várias semanas acabou por ser por ser efetivamente positiva principalmente no arranque desta puramente campeão porque quer o Sabachera quer o Carvalho Figueiredo quer o Fátima tinham situação uns mais tarde outros mais cedo mas a situação estava definida há algum tempo vinha-se a definir desde cedo e ficou definida se calhar cedo mais a bem do espírito competitivo que depois entrámos no apuramento campeão na série B à penúltima jornada estava uma equipa apurada e na última nem essa ficou em primeira acabou por depois não ficar passou mas nem no lugar onde estava portanto eles vinham com um ritmo frenético vinham com uma mais do que habituados a jogos decididos no último minuto a jogos que mudavam de resultado e de vencedor várias vezes ao longo do encontro e nós acabámos se calhar no início por perder um bocadinho por causa disso mas depois também não servirá para nós não serve não serve de desculpa ao longo do tempo essa situação foi efetivamente um arranque onde as equipas da série B vinham com um ritmo muito elevado a equipa do Paulo soube bem dar conta disso nós não soubemos nós não conseguimos aproveitar rapidamente os dois jogos os dois primeiros jogos que tivemos exatamente contra equipas da série B e depois isso levou a uma levou-nos à situação onde estamos agora mas efetivamente também o campeonato não parece nivelado por baixo foi um super Fátima para umas restantes muito boas equipas que numa situação normal trariam com certeza uma emoção muito maior a esta fase puramente campeão mas não podemos estar a queixar de termos uma equipa muito boa é pena todas não estarem ao nível do Fátima porque também nós não damos isto desde ontem sabemos que as condições de trabalho por muito que queiramos são diferentes no Fátima o Paulo referiu bem também estão muito bem orientadas por um treinador experiente embora ainda novo mas é um treinador experiente com experiência numa associação de futebol onde estão habituados a que a competição seja efetivamente nivelada por cima e soube muito bem pegar naquele grupo naquele grupo já de si muito bom e transformá-lo numa equipa que para o distrito de Santarém chegou e soberou para as encomendas Duas épocas dois moldes competitivos diferentes isto tem a ver com o número de equipas que se inscrevem na Associação de Futebol de Santarém e visto que as vossas palavras já aqui também sublinharam essa diferença tratamento que uma associação dá relativamente àquilo que acontece cá em Santarém presumo que ainda estejamos muito longe de poder ter uma associação que seja sedutora para que mais clubes inscrevam equipas de futsal mais do que isso estamos cada vez mais longe de ter uma associação que seja sedutora para que todos os que todos os anos insistem em continuar a ter equipas de futsal e insistem em continuar a lutar contra a maré cá continuem porque as pessoas que gostam disto também se vão cansando e aí sim depois é a renovação que normalmente seria feita mesmo a nível e estou a falar a nível de dirigentes a nível de pessoas responsáveis pela criação de equipas chega um momento em que um ano tem a primeira divisão e segunda no outro ano tem duas séries onde se divide a meio e vão para o puramente campeão no outro ano passa o primeiro de cada lado mas também não há organização que aguente eu acho que era importantíssimo cada vez mais a definição primeiro do que tudo o prazo até que um clube se inscreva no campeonato distrital de futsal cada vez mais tenha de ser mais cedo o ano passado foi que se transpôs para esta temporada foi demasiado tarde foi se não estou em erro agosto pronto exatamente foi mesmo em cima do sorteio portanto eu não quero querer não faz sentido nenhum não são essas equipas que fazem não são esses clubes que fazem crescer a modalidade que alguém no final de julho na praia se tenha lembrado olha vamos começar uma equipa de futsal e vamos entrar no campeonato isso não acontece felizmente portanto estamos em maio quando o campeonato terminar já estou a abusar no prazo mas um mês depois toda a gente sabe se vai participar ou não vai participar se as equipas novas não sejam equipas novas portanto não faz sentido estar-se até a última da hora a deixar toda a gente numa incerteza de como é que as coisas vão acontecer para depois dois dias antes olha afinal faltou uma equipa não há segunda divisão vamos dividir isto de outra maneira isto em termos organizativos para os próprios clubes não faz sentido nenhum e a imagem que transparece para quem está de fora também também não é positiva e tudo isto todos estes bocadinhos somados não levam a que Santarém possa estar ainda no potencial que pode ter embora também sejamos honestos o que move qualquer modalidade para além do gosto das pessoas é os recursos financeiros que existem e se analisarmos a capacidade financeira do distrito de Santarém quando comparado com o distrito de Lisboa com o distrito de Porto com o distrito de Leiria é substancialmente inferior e é natural que o número de equipas presentes seja inferior e que a ambição que tenham e a capacidade que tenham de atrair atletas seja também uns degraus abaixo do que essas mas isso não quer dizer que tenhamos de estar ao nível de associações onde existem 4 e 5 equipas a jogar que a organização é ao nível do que acontece em Santarém não é tão difícil eu respeito quem está à frente quem está à frente do futsal de Santarém respeito o trabalho que tem há bolas mas também não me parece seja assim tão difícil fazer melhor com o que se tem feito não me parece propriamente seja necessário um catedrático do futsal um catedrático de organização desportiva para perceber que há prazos há formas de trabalhar diferentes das outras e se são bem feitas noutras associações então se calhar não sendo um menino que copia sempre o teste do colega do lado mas se calhar convém olhar para os bons exemplos e perceber o que é que se pode replicar no distrito de Santarém porque parece-me também que já chega que já é a altura de ser dado o devido respeito a todas aquelas pessoas que andam no futsal em Santarém e todas aquelas pessoas que continuam a insistir em andar no futsal em Santarém não as equipas que aparecem e desaparecem porque essas equipas também não estão preparadas para enfrentar estas adversidades também não vão crescer agora também os sumazer nadar contra a maré é só mesmo o Salmão é que se sente à vontade como não me tem ainda barbatanas e não me parece que grande parte das pessoas que andam no futsal do distrito de Santarém tenham barbatanas e se sintam sempre à vontade de remar contra a maré está na altura de nos darem a todos também algum acompanhamento diferente daquele que tem sido tem vindo infelizmente a ser dado há algumas coisas que são feitas positivas mas estruturalmente as coisas não estão ainda como deviam estar há mais seleções jovens ótimas excelente parabéns para isso há mais algumas iniciativas que vão acontecendo ao longo do ano mas e estávamos aqui por exemplo a falar em off também há bocadinho iniciaram já está definido o plano para a possibilidade de haver curso de treinador de nível 1 Lisboa o plano está definido lançou um curso de treinador de nível 1 Santarém anda a anunciar efetivamente há pelo menos 5 reuniões de direcção que aparece no site da Associação Futebol Santarém definição de curso de treinadores de nível 1 definição de curso de treinadores de nível 1 e anda a 5 reuniões para que o curso arranque eu também sei logisticamente não é estalar os dedos e as coisas começam mas parece-me que está na altura de puxar um bocadinho mais pelo futsal porque o futsal honestamente também tem puxado muito pelo desporto em Santarém e pela própria associação que com o sucesso dos clubes de Santarém também vê o seu nome vê o seu nome engrandecido Paulo Simões mais do que os clubes que têm futsal e isto se calhar é como as marés quando é possível ter uma equipa de futsal esse clube tem quando não é possível não tem mas os treinadores de futsal andam nisto porque gostam porque e quando não podem exercer a sua atividade de um lado fazem no outro por isso são um elo muito importante aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte a associação de futebol de Santarém olha para os treinadores de futsal como esse elo importante bom eu eu penso que a associação ou seja que a associação for olha para os treinadores de futsal ou de futebol de onze como sendo um agente esportivo como um jogador como um dirigente agora eu penso é que na associação de Santarém não se dá a importância ao treinador de futsal como na realidade deveria ser porque se há determinadas há determinados requisitos para a inscrição da equipa onde se exige que haja um treinador com cédula de treinador mas que depois não se lhes dá as condições para obterem essa cédula então é sinal realmente que podemos achar que eles não dão esse valor ao treinador de futsal exigem mas depois condescendem portanto ou seja fazem com que as equipas não tenham os treinadores e não estou a falar de capacidades para treinar não é isso que se põe em causa é na legalidade da situação eu penso que só se pode exigir dando essas condições e se alguém o pode dar em termos estatutários e legislativos é a associação portanto a associação tem que colocar essas condições para quem se quiser inscrever e poder depois então sim senhora dizer às equipas que só se pode inscrever se tiverem um treinador certificado pronto e tenho que ir por aí já agora se me permite eu corroboro plenamente a ideia que foi ainda há pouco aqui falada pelo Xavier mas eu queria reforçar com uma situação na associação de leiria daqui a duas ou três semanas sai um documento com as equipas que para o ano vão disputar a divisão de honra a primeira divisão só na segunda divisão é que não vai sair porque assim aí é com equipas que se inscrevem e outras é mais alargado pronto e depois há muito mais equipas mas na divisão de honra e na primeira divisão já está definidas as equipas com participar a não ser que alguma desista e então tem que ser substituído por outra no nosso distrito acontece uma coisa muito engraçada há equipas que ficam à condição ou seja antes do sorteio só se inscrevem se tiverem a certeza que vão jogar na primeira divisão se não se for 18 equipas se eles acharem que estão 18 equipas há equipas já não se inscrevem porque não estão para passar enfim pelo Oceano durante um ano a jogar numa segunda divisão que em termos de competição não lhes vai render nada e isto aconteceu já o ano passado e por isso mesmo é que tivemos só 17 equipas porque havia mais equipas que se calhar gostariam de entrar quando souberam que se inscrevessem iriam participar numa segunda e mais havia equipas que se houvesse alguma equipa a fazer as 18 desistiriam naquele momento não queriam participar portanto a associação tem que ver isto como sendo uma situação grave e o futsal nunca mais vai crescer enquanto as pessoas souberem que se inscreverem 18 equipas vão participar na segunda eu penso que só havia aqui uma solução que era a associação deixar inscrever as equipas que quisessem inscrever e a segunda divisão ser grátis tipo torneio como os torneios de verão mas fazê-lo aos fins de semana e aí sim aí é que vinham os grandes reforços das equipas que vão disputar a primeira divisão porque era aí que eram observados os jogadores que só jogavam se calhar ao fim de semana que não tiveram oportunidade pela sua profissão de se inscrever numa equipa de topo portanto daquelas 10 supostamente serão 10 acho eu que fariam a primeira divisão mas seria muito mais interessante haver mais equipas num pavilhão só haver dois ou três jogos pronto se calhar estou a exagerar um pouco mas o futsal aí talvez crescesse mas isso tinha partido da associação agora quando uma equipa de segunda divisão e nós sabemos que tipo de equipas é que se calhar disputaria uma segunda divisão vai pagar o mesmo de inscrições deslocações e tudo mais do que uma equipa da primeira eu próprio também não investiria numa equipa dessas mas o futsal neste caso não vai crescer não vai acrescentar nada e os agentes desportivos das equipas que já andam cá há uns anos que são os mesmos vão se cansar vão se cansar e não há futuro porque é assim ou se sobe e tem o gosto da vitória por ser campeão ou então é mais do mesmo todos os anos mais do mesmo portanto e não há renovação não vem mais jogadores novos ponto é no fundo é um pouco disto e o Xavier portanto já falou ali em algumas coisas pertinentes mas penso que nós as equipas que estão neste momento a disputar os campeonatos nós conhecemos praticamente todos os jogadores conhecemos praticamente todos os treinadores e há uma data de anos que são os mesmos portanto quando isto começar a não ter aqui algum e nós sabemos que há equipos os patos pronto aparece com gente jovem mas depois noutros conselhos por exemplo nós aqui não temos formação em Orém já houve mas penso que agora o Orém já nem tem formação portanto onde havia formação há uns tempos agora vai deixar de haver e isto vai-se pagar caro daqui a uns dias porque se calhar ao nível feminino temos o exemplo mais eram muitas equipas quando eu comecei aqui a treinar no Conselho agora são quatro seis quatro há dois anos existiam há duas épocas existiam a primeira divisão existiam a primeira divisão uma coisa já foi os próprios júniores que na época passada foi um campeonato competitivo e com bastante equipas ainda reduziu-se a quatro equipas portanto é uma coisa portanto está tudo a acabar aos poucos aos poucos está a acabar isso é muito mal isso é muito mal nós andamos já aqui há algum tempo e custa-nos realmente ver isto esperemos que a associação tenha outro método para de alguma forma motivar os clubes houve em tempos e isso aconteceu com a Sabachera a forma como a Sabachera aparece foi no sentido de a formação do futebol de onze não pagar inscrições portanto houve uma altura que faziam isto e eles é assim o futsal não ganhou nada com isso o clube ganhou colocou a formação sem pagar inscrições mas eu acho que isso devia ser a imprevenência do próprio futsal portanto se calhar se uma segunda visão não houvesse inscrições eu acho que o futsal ganhava ganhava de uma forma geral porque havia mais jogadores a praticar nem que fosse aquelas equipas que nunca treinam só ao fim de semana juntam-se para jogar um pouco mas aparece sempre um ou dois nós vemos e o Paulo com a Sabachera percebe isso melhor do que ninguém eu na altura enquanto diretor de Escócio de Baltimore perseguia melhor também muito bem falta de gente a jogar futsal não existe os pavilhões estão todos os dias cheios mais pavilhões houvessem mais grupos de amigos existiam a jogar futsal não parece que esses grupos de amigos vissem com maus olhos não jogarem sempre uns contra os outros e de vez em quando começassem a jogar contra equipas diferentes agora também é óbvio se eu com um grupo de amigos me junto e estou descansando ainda da minha vida pago um x por lugar de pavilhão e jogo de repente só porque quero competir pedem-me mundos e fundos também é óbvio que também não metia nisso agora eu percebo a ideia do Paulo e assim se indo completamente por baixo percebo que a gratuitidade se calhar seria um ponto demasiado difícil mas o que não pode mesmo é ser exigida a uma equipa de segunda divisão a mesma coisa que é exigida a uma equipa de primeira porque então aí acontecem as situações que acontecem que é vou para a segunda prefiro estar quieto este ano poupo o dinheirinho quando tiver a certeza que vou para a primeira inscrevo-me aqui para os meus jogadores e depois andamos aqui num carrocelo ao sabor do vento em que um ano temos segunda divisão no outro ano temos só uma série no outro ano temos duas séries e a evolução como é o OVZ muito bem e nós vamos seguir para o último intervalo são breves minutos voltamos já de seguida estamos de volta a quarta e última parte deste herde esportivo estamos já na reta final desta entrevista os dois convidados desta edição Paulo Simões Xavier Costa eles que conduziram as equipas da Sabaxeira e de Carvalhos de Figueiredo neste distrital de Futsal vamos falar do futuro Paulo Simões e o seu futuro não passa pela continuidade na Sabaxeira sim não passa portanto não estou a dizê-lo em primeira mão já é público anunciei-o previamente eu desde março que a minha vida profissional se alterou e não fosse realmente o pedido que me foi dirigido no sentido de eu continuar na Sabaxeira eu logo naquela altura enfim informei a direção da grande dificuldade que eu tinha portanto nesta questão dos treinos houve realmente um compromisso assumido pelos jogadores enfim que o início do treino seria da responsabilidade deles e assim foi até a data de hoje mas obviamente que esta decisão estava muito mal porque quem me conhece e o Xavier está aqui que já trabalhou comigo sabe que eu cumpro na íntegra aquilo que me comprometo fazer e o treino é uma das partes mais importantes que eu para mim assumo não o podendo fazer em condições obviamente que eu não poderei estar à frente da equipa eles sabem que assim é portanto continuaram de alguma forma a tentar forçar um bocadinho mas eu já tinha essa decisão tomada não vou dizer que é de ânimo leve não o faço de ânimo leve como disse já e repito é um grupo fantástico excelentes atletas estou convencido que eles têm toda a possibilidade de fazer um campeonato em termos futuros muito bom mas eu não sou neste momento a mais-valia para eles não estou disponível eu saio às seis da manhã de casa e às oito estou a chegar à estação por vezes sinto algum cansaço e não se calhar não sou ou não fui agora nos últimos tempos a melhor pessoa para os motivar porque às vezes também somos treinadores mas também não somos donos de nós próprios e não temos essa força todos os dias por isso a única coisa que eu espero é que eles arranjem realmente uma pessoa que consiga manter portanto realmente o nível que a equipa tem neste momento não lhe pediram um conselho pelo menos e eu nestas alturas não sou de dar conselhos acho que eles sabem bem aquilo que precisam sabem bem o que querem portanto a equipa está formada já há uns anos não foi por causa de eu entrar agora eu penso que eles neste momento já estão ainda há pouco comentei esse facto antecipei a minha saída para que eles em tempo útil enquanto estão ainda no campeonato possam realmente conversar dialogar com a direção também tem aquele protocolo com a casa do Benfica a tomar portanto são tudo pormenores que fazem parte do planeamento que eles têm que fazer para a próxima época portanto eu não fazia sentido nenhum eu neste momento ainda estar presente na equipa e nesta nesta altura portanto vou mesmo é descansar porque praticamente desde que eu cheguei cá a tomar em 2004 que todos os anos portanto estive a treinar com alguns meses quando saí do Carvalho Chigaredo só de intervalo mas agora vou descansar mas tendo o gosto que eu tenho obviamente não vou prometer quando é que volte a iniciar mas para já acho que vou pensar em reformar-me que já estou na altura mas pronto é um fechar de ciclo na Sabacheira mas já para a próxima temporada poderá haver algum projeto que o possa dentro dessas possibilidades e dessas limitações que tem à escala profissional poderá haver algum projeto que ainda tenha possibilidades de o cativar ou esse descanso é mesmo para ser seguido à letra bom vamos lá ver felizmente a minha carreira em termos do distrito onde não há aqui objetivos de grandes enfim de subidas e é mesmo um passatempo que eu tenho porque não se pode sobrepor a minha vida profissional os projetos têm surgido têm surgido portanto há telefonemas há contactos e a muitos digo que não porque se sair fora daquilo que eu tenho disponível não é? é óbvio que eu não posso aceitar e sempre que estive à frente das equipas eu comprometi-me sabendo que podia cumprir sabendo e tendo a certeza que podia cumprir e a partir daquele momento em que não não pude cumprir eu por opção afastei-me a surgir seja o que for tem que ser dentro destas condições felizmente há alguns telefonemas alguns já disse que não e outros estão no ar portanto vamos ver mas nunca poderá fugir a possibilidade de eu poder treinar sem haver esta pressão enfim da minha vida profissional que por vezes chego muito tarde portanto os treinos terão que ser muito mais tarde e pronto vai passar por isto não tenho pressa não tenho pressa e se não houver nada também não há problema porque há de haver uma altura na minha vida que eu também tenho de disponibilizar mais tempo para a família que é coisa que há muitos anos não tenho conseguido mas pronto o xinho está lá e se surgirá uma coisa que me agrada e que realmente eu possa comprometer-me possivelmente continuarei muito bem e no que diz respeito a Xavier Costa e Carvares de Figueiredo aqui presumo eu será uma ligação para continuar presumo-os erradamente erradamente presumo-os erradamente primeiro dou-se ao Paulo e o Paulo que tome isto como um elogio porque é mesmo um elogio eu acho que vou ouvir o Paulo com 90 anos a dizer que é o último ano e que não vai treinar mais porque tem tempo para a família porque o bichinho o bichinho do futsal está mesmo implantado e peço mesmo ao Paulo que tome isto como um elogio não é qualquer tipo de brincadeira não vai vai terminar em Carvares de Figueiredo por dois motivos porque porque existiram convites convites de outro lado e porque também entendo e foi uma conversa que já foi tida tida previamente como é novidade para algumas pessoas como é óbvio nem para os jogadores nem para a direção é novidade tive a oportunidade de ter essa conversa há alguns tempos de entender que também é foi um projeto que foi apresentado na altura na altura em Carvares de Figueiredo que foi um projeto que foi cumprido mas parece-me também é necessário neste momento para o clube poder evoluir para os jogadores poderem evoluir mais um pouco que sejam abanados e que tenham outros métodos que tenham outras pessoas a trabalhar com eles está ali um potencial muito interessante mas convenhamos em alguns momentos eu sinto que eu já conheço as manhas deles e eles já conhecem as minhas manhas não é com isto querer dizer que não seja um grupo que se aplique mas se calhar para alguns deles poderem melhorar mais um pouco do que aquilo que estão é preciso é preciso gente diferente existia e existiu uma uma intenção de Carvalho de Figueiredo para que eu continuasse em Carvalho de Figueiredo mas eu entendi também que não seria se calhar o melhor momento para o fazer porque entendia que numa próxima temporada pouco haveria se calhar acrescentar aquilo que tinha sido feito nesta temporada era preciso existir algo muito diferente do que existe não que não sejam não existam condições mas o grupo de atletas é o que é são atletas valorosos são atletas que eu sinto que ainda podem evoluir mais um pouco mas se calhar sinto que para alguns deles evoluírem é preciso outra pessoa que não os tiver a costa a treiná-los em conjugação com os convites com alguns convites que surgiram entendi que seria uma boa altura para dar lugar a outro a porta eu tenho a perfeita noção de que a porta continuará aberta em Carvalho de Figueiredo mas também acho que não é pela porta continuar aberta que nós a devemos continuar sempre a forçar acho que é uma boa altura para para existir alguma renovação e alguns métodos de trabalho diferentes porque eu desejo e sempre desejei e toda a gente sabe disso desejo sempre o melhor para aquele grupo de trabalho e também sinto que precisam de outra pessoa não quer dizer que seja melhor ou que seja pior mas que traga alguns métodos diferentes alguma forma de trabalhar diferentes que para alguns jogadores se calhar vai ser pior a forma de trabalhar mas para outros poderá potenciá-los e e naturalmente levá-los a um nível que eu honestamente nesta fase não me sinto teria de mudar muito a minha forma de trabalhar e isso não faz sentido para que alguns atletas pudessem evoluir mais um ou outro patamar do que aquele em questão mas já está tomada alguma decisão relativamente a esse futuro? Sim, já está não é grande segredo não estava a ser ainda divulgada por uma questão de deixar terminar o campeonato porque era isso que fazia sentido mas como parece que já começaram a existir algumas fugas de informação mas no futuro passará na próxima temporada pela Casa Benfica da Golgan Pela Casa Benfica da Golgan é um salto qualitativo? É uma evolução em termos de grupo de trabalho e se analisarmos esta temporada será um salto qualitativo embora eu continue a achar que os atletas de Carvalho Figueiredo tinham potencial para chegar onde a Casa Benfica da Golgan está neste momento agora é um grupo de jogadores jovens é um grupo de jogadores que querem muito aprender muito aprender futsal e eu penso quero quero ter e acho que também tenho alguma capacidade de os poder levar também um nível acima não que o trabalho que tenha vindo a ser feito até agora na Casa Benfica da Golgan não tenha sido meritório porque foi segundo lugar é um trabalho mais do que meritório mas também eles se calhar percebem que precisam de alguém que os trabalhe de forma diferente e que tenha métodos diferentes não quer dizer mais uma vez que sejam melhores ou piores mas diferentes para poder ajudar a potenciar aquele grupo de trabalho que é um grupo que me agrada também de enorme maneira porque conseguiu fazer uma excelente temporada com uma média de idades bastante reduzida para o distrito e portanto que está ainda muito longe de estar esgotado em termos de potencial muito bem estamos então na reta final vou disponibilizar os últimos minutos sem os condicionar com qualquer pergunta algumas palavras a dirigir Paulo Simões nesta última intervenção queria antes de mais agradecer portanto à Rádio Hértice realmente todo o apoio que deram a mim pessoalmente e à equipa realmente portanto tiveram sempre palavras elogiosas e de alguma forma que também nos ajudaram portanto a motivar e inclusive ao Xavier portanto eu era um ouvinte sempre podia atento e quero também agradecer as palavras e o que eu desejo pessoalmente e é em primeira mão que eu ouvi realmente para a casa da Benfica que tenhas muito sucesso muito obrigado estou convencido que vais ter porque há ali potencial jovem e portanto e está ali uma excelente equipa capaz de lutar por altos voos portanto mais uma vez muito obrigado por tudo muito obrigado e pode ser que nos cruzemos um dia destes assim será com certeza Xavier rapidamente agradecer também ao ao Paulo pelas palavras elogiosas ele sabe também e não me importa reforçar que eu também tenho muito boa conta enquanto treinador e especialmente enquanto homem e desejar-lhe também naturalmente aproveitar aqui para retribuir os galhardetes desejar-lhe que tudo corra bem seja o futuro do Paulo qual seja mas também tenho a certeza que será sempre muito que será sempre rodeado de sucesso porque eu vejo no Paulo embora com percepções diferentes às vezes nas formas de trabalhar mas vejo perfeitamente no Paulo Simões a mesma vontade e o mesmo gosto em que as coisas corram bem e que vão para a frente e o tal bichinho que eu tenho a certeza que vou ouvir a dizer aos 90 anos ainda mas agradecer naturalmente também à rádio até este momento sempre o facto de contarem comigo aqui e o apoio que têm dado sempre a Carvares Figueiredo e a Carvares Figueiredo à Sabachera mas principalmente como é óbvio enquanto agente da modalidade ao destaque a Rádio Hércio tem dado sempre ao futsal do Distrito de Santarém não se limitando às equipas do Conselho é sempre positivo também aqui às vezes sentimos que estamos um pouco a remar contra a maré mas a Rádio Hércio tem sabido fazer e distinguir das restantes pelo excelente trabalho e pelo excelente acompanhamento que tem feito portanto desejar apenas a todos quantos estão envolvidos na modalidade uma última jornada desfasada de tudo o resto muito positiva que ninguém se lesione porque são precisos para a próxima temporada e desejar a todas as equipas que continuem e a todos os clubes que continuem com a teimosia de continuar a apostar no futsal em Santarém que tudo escorra bem e naturalmente que nos encontraremos por aí se não for dentro das quadras será com certeza fora delas Muito bem muito obrigado a ambos e boa sorte para o futuro certamente voltaremos a falar e nós voltamos também com mais Herto Desportivo na próxima segunda-feira tenha uma boa semana